Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, com o vídeo está tudo bom. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento. Estamos hoje no sítio Contente, na nossa roça mais velha. Papai está aqui cortando a palma para dar para as ovelhas, as mães dos borregos que estão separados dos borregos que estão comendo creep feeding. Para você que não viu ainda, a gente dá ração creep feeding para alguns borregos. Logo em seguida, assim que nasce, depois de quantos dias papai? Depois de uns 20 dias, depois de uns 20 dias de nascida a gente já dá ração creep feeding para os borregos, para poder eles apartar da mãe, já com nutrição à conta de ser bem desenvolvido no crescimento do borrego. Também ajuda na mãe, porque se ele está comendo fora do peito, então ele mama menos e aí melhor também para a mãe se recuperar melhor pós-parto. E aí deixa eu virar a câmera, ele está cortando palma aqui. Bora para o vídeo que vai ser um prazer ter vocês por aqui. E aí está cortando a folha de palma, palma a orelha de elefante, a palma daqui da roça do Norte. Tem umas duas campos com a, chama isso aqui é a lenda, o casco, cortando. Ele não tem aquele picador, inclusive eu vi um vídeo do nosso amigo Paulo, Paulo na vida no campo, canal Paulo. Tem um picadorzinho elétrico e aí é muito bom, ajuda muito nessas horas aqui. Só que aí como nós aqui, cria pouco, cria pouco, tem o rebanho de acordo com o tamanho da roça. A gente não tem tanta necessidade de ter um daquilo. Quem sabe um dia a gente não invente de fazer um caseiro, mas por enquanto vamos cortando esse jeito aqui. E aí a palma, eu estava ali do outro lado, só sentindo o cheiro. E aí só tem uma pessoa aqui, disse que é a palha de agrada. Viu cortando o palma. Quem? Minha pessoa. Ah, foi a estrava de trabalho. Minha pessoa. Viu cortando o palma. Deixa eu botar o pano aqui na minha casa. Viu cortando o palma. Não, não é uma vaga comendo. Ah, e aí deu vontade de comer. É cheiroso. E eu já vi vídeo de, não sei qual o país, mas eu já vi vendo, fazendo, botando isso aqui no prato, com a verdura mesmo, para o povo também. É cheiroso. A fruta da palma, eu sei que é comestível. Isso aqui também. Não é dos últimos negócios do caboclo, eu não pude comer também não. E aí, a bizarrota do papai? Não, foi a avó. Era a mãe do meu pai. É. Estava grávida. Viu o rebanho de gado comendo. Não estava grávida. Aí viu a rata comendo, desejou comer, teve que mastigar, palma. Deve ser muito ruim essa babia. Mas cheiroso é. E para matar a fome, que Deus o livre, isso aí também não é dos piores, não. Tem coisa muito pior. As ovelhas já estão alindo coauta ou não? Não, eu vou trancar mais logo. Vamos trancar daqui a pouco, que aí o vídeo continua daqui a pouco a gente ofertando a palma. E vocês observando aí o rebanho da Armandia e os burregos. Também vou mostrar os burregos aí a vocês que estão no Clip Feeding. O vídeo continua daqui a pouco. Já estou indo lá para a roça mais papai. Mas antes, uma paradinha para comer um milhinho cozinhado no fogão de lenha. Bom demais. Um abraço aí para todo o pessoal que sente saudade dessas coisas aqui na roça que estão no interior. que nos assiste aí. A gente tem todo o prazer de compartilhar os nossos dia-dias com vocês. Para vocês matarem um pouco da saudade. E vamos continuar o vídeo. Se você não for inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu gostei. E vamos continuar o vídeo. Vamos buscar as ovelhas na roça. Já estou indo aqui mais papai buscar as ovelhas que estão bem ali na frente. Comecei a gravar aqui para vocês. Para mostrar para vocês a imagem do final de tarde. Mas aí a gente chega lá no curral para mostrar o Fertano para elas e mostrar para vocês verem o rebanho. até o vento está ajudando aqui agora. Está um pouco parado de vento. E aí vou tentar pegar também uma imagem uns borregos escramoçando ali. Parece que é até de felicidade sabendo que vão comer a raçãozinha deles. Eles ficam pulando de alegria. Olha lá, eles brincando lá. Com a frota na frente. Essa arima cantando bem longe. Não sei se dá para escutar daí. Bom demais. Muito obrigado a todos. Vou tampar o microfone aqui que está começando a ventar. Rapaz. Rapaz está mostrando ali essa arima cantando. Obrigado a todos que sempre nos acompanham. É bom demais. Saber que temos vocês por aqui. É muito bom. Gratificante demais poder ler os comentários. Vou até parar de falar porque a arima está fazendo um show bem aqui. Tomara que vocês dêem para escutar daí. e é gratificante demais poder ler os comentários. Ver vocês falando que estão gostando. Espero que tenham gostado demais do vídeo lá de Tontonho, das melancia. Tontonho que falou aí da história de uma santa que tem mais de 300 anos. mostrou também lá uma radiola tocando disco ainda. Eu fiquei eu ainda estou encucado para falar assim. Bom demais. Eu fiquei feliz demais em ter feito aquele vídeo. Eu nunca tinha visto uma radiola tocando. E aí o engenho também de madeira. Bom demais ter mostrado a vocês aqui. E esses vídeos assim saem no Porto Sol. Que mais bonito, hein? Eu fico feliz demais em mostrar esses vídeos para vocês. Esses conteúdos fora da nossa roça. De vez em quando eu vou sempre estar tentando fazer isso. Mostrar algumas coisas interessantes para vocês que nos acompanham. Vocês com certeza merecem. E aí o vídeo continua chegando lá no curral. Em nome da cerâmica Cavalcante Netos bloco de argila aí para a construção. Quem tem qualidade é eles também. O nosso amigo aí parceiro da Constru Coelho construiu reformar para comprar seu material lá na Constru Coelho. Também tem material para agropecuária agricultura. Tem muito tem muita ferramenta EPI tem lá Constru Coelho. Também tem o nosso amigo aí Jorginho da Interage Telecomunicação Internet de qualidade agilidade na sua assistência. Quem tem na região é Jorginho da Interage Telecomunicação. o vídeo continua lá em casa já no curral ali que o Mahrez e o Mahrez e o Mahrez estão lá esperando. Já estou vendo aqui. E aí papai separando os burregos. Essas coisas que eu mostro a vocês aqui no final de semana o papai faz todo o santo dia aqui na roça. O Mahrez um abraço aí João Vitor Rony Clécio vai na caveira não é o Mahrez vai na cachorra da caveira caveira um abraço aí para o pessoal da Mr. Dope vira aqui Tima jogou né aí o pessoal da Mr. Dope e a burregada aí do Crepe Filho vai cortar aí a burregada do Crepe Filho aquela ovelha não era para estar ali só entrou ela de errado não esse burrega aí também não era para estar aí ainda está vinte ou já está os vinte e dois aí vinte e dois já está os vinte e dois a cachorrinha aí o papai remodelou ela no final com isso que eu mostrei ela estava ali o papai remodelou ficou de luxo agora o burrega só come por um lado e por outro e não pisa dentro aqui feito o balde aí reciclado e aí os caibos para ficar está bem feito mesmo a ideia seria de cano mas também aí deu certo papai já foi buscar a ração ali eu estava perguntando a ele a palma está vindo ali vai lá cortadinha e ele foi buscar o creep feeding que está vindo ali na área o neto aí já aprendendo aí com o pai aí tem coragem ó ó e aí ó eu gravo esses vídeos e um dos intuitos é isso aqui também já pensou ó é um neto quando crescer e ver esses vídeos bom demais eu gravo com aquele senhor um abraço aí para o pessoal do seu jazito seu mundito eu gravo justamente para isso para a neta Yara depois vezes ó e vovô aqui ó e aí o creep feeding já estão todos acostumados papai eu acho que a cocheira está picando aí papai eu digo eu estava olhando para isso que vai aumentar por causa da quantidade nem que papai botasse outras coisas em vez de ser até esse lado aqui ó bota aí porque agora está tendo 22 burregos mas depois quem sabe menos aí não precisa aumentar por causa dele não não chegou ali vai lá remoneto remoneto vai lá vai pega lá o biquinho pega o burriguinho meu filho pega pega esse aí é meu filho pega pega as vaquinhas papai soltou o bezerrinho está ali chiqueirado papai soltou as vaquinhas e já andaram e foi muito soltou agora como a gente chegou quando eu ver já estão lá eu estava lembrando no outro vídeo que eu gravei aqui a sairema estava pertinho de novo ali agora ela estava cantando e ali não é daquelas duas que não encontrou também não graças a Deus estão aumentando estão procriando tinha tempo aqui que era difícil ver uma mas aí com os invernos o povo também deixando de matar graças a Deus está aparecendo de novo e por mim cria rebanho interessante que elas andam de duas direto de duas de um é difícil o carro eu duvido aquela que eu vi hoje lá na estrada ali não tem uma por perto e aí olha as o ver na palma orelha de elefante um abraço aí para todos os amigos que ficam até aqui no final do vídeo muito obrigado a gente sempre será muito grato por todo apoio todo carinho vocês não tem ideia do tamanho da felicidade que nós ficamos nesse vídeo graças a Deus eu mais agradeço é bom demais ter vocês por aqui não estão mais bonitos que esse majeito está aí é pezinho pulado e aí mais um finalzinho de tarde de domingo aqui no rancho catavento 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 está quebrado assim o posto está quebrado não está puxando tanta água mas é a imagem do catavento nosso íncone por enquanto o vídeo é isso até o próximo vídeo se Deus quiser e valeu pessoal tchau 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 tchau